Já reparou como as mulheres andam estressadas ultimamente? Não é pra menos, é coitadas. Além da rotina de trabalho estressante, tem filhos, a casa, enfim. Muitas delas cuidam mais dos outros do que delas mesmas, viu? E por isso que é bom ficar atenta. Você que é mulher, então você que é homem, fique atenta aí com o estresse da sua mãe, da sua esposa, da sua avó. Porque uma pesquisa revelou que esse estresse pode trazer vários problemas para o coração da mulher. Aos 25 anos, a Thalita leva uma vida bem estressante. O dia dela começa às 5h20 da manhã. Depois, ela passa mais de uma hora no transporte público até chegar no trabalho, onde ela é telefonista. Seis horas depois, ela inicia a outra jornada. Eu saio do serviço agora uma hora, pego o ônibus, corro pro terminal pra dar tempo de pegar o meu outro, que já vai estar saindo no momento, e vou pra casa. E é mais uma hora no transporte público até chegar em casa na zona norte de Rio Preto. Ela faz chinelos, laços e ainda vende cosméticos. E como se não bastasse, ainda tem o serviço de casa. Ufa, que rotina! Será que sobra algum tempo para a Thalita se cuidar? Não, não sobra. Nem um tempinho. Não tenho tempo de cuidar de mulher, não tenho tempo pra descanso. Meu descanso é só na hora de dormir, 10 horas da noite. É esse meu horário de descanso. Tem dias que eu falo que eu acho que eu não vou dar conta, mas a gente busca força lá no fundo, porque precisa. Segundo uma pesquisa do Mulher Coração, 55% das entrevistadas disseram trabalhar mais de 8 horas por dia. E 70% delas disseram que o estresse é causado devido à rotina tão estressante. Se cuidam, sim. Porém, acabam ficando mais estressadas, porque é muita carga nas costas delas. A dona Iraides tem dois trabalhos e cuidou de três filhos sozinha. Ela acredita que mesmo com a rotina estressante, é necessário cuidar da saúde. Não tem tempo pra nada, praticamente, porque é casa, trabalho, casa, trabalho e filhos. Tem que resolver tudo sozinha. E a saúde como fica? Aí, debilitada. Super debilitada. Porque necessita, né, de mais descanso. E não tem descanso. Tem que cuidar bastante da saúde. E ela está certa. Segundo essa cardiologista, o acúmulo de estresse pode acarretar doenças no coração. Com aumento de estresse, aparecimento de hipertensão arterial sistêmica e doenças cardiovasculares. Tudo isso causado pelo estresse, pelo acúmulo de trabalho, pela falta de exercício físico, pela correria do dia a dia. E a solução para prevenir tudo isso é ter uma vida mais saudável, fazer os exames preventivos e dar uma pisada no freio de vez em quando. É uma jornada tripla. Então, a mulher precisa, às vezes, tirar um pouco o pé do acelerador e se cuidar, olhar pra ela, ter um tempo pra ela. Exatamente. Chame o pai do filho pra poder ajudar a cuidar. Peça aí pro filhão também ajudar. Enfim, tem que realmente todo mundo participar pra evitar que a mulherada sofra aí com esses reflexos de tanto estresse que a gente sabe que ele é realmente muito intenso.